Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal, eu sou o João. Então, da vez passada nós havíamos terminado a função de inserir novo aluno. Então, neste vídeo aqui nós vamos começar com a função de atualizar alunos. Então, para que nós possamos atualizar os valores do aluno, é o seguinte, ok? Nós veremos aqui onde havíamos terminado a função de criar novo aluno. Então, vou minimizar esta parte aqui e para a função de atualizar o aluno, nós vamos fazer o seguinte. Eu virei aqui, darei um pouquinho de espaço. Vamos criar uma função que vamos chamar de atualizar aluno, ok? Mas vamos chamar de update aluno. Então, isto faz isso. Vamos, como eu primeiro comentar, ok? Função atualizar aluno. Atualizar aluno. Então, esta função vamos chamar de def update aluno, ok? Def update aluno, abrir fechado os pontos. Então, como sempre, vamos definir as variáveis globais, ok? Que são das imagens. Vamos copiar a parte daqui. Copiar aqui, deixa eu minimizar de novo. Enter aqui, enter aqui e colei. Saber muito bem. Já temos as nossas funções globais. Então, para que nós possamos atualizar aluno, esse aluno, vamos selecionar a partir da nossa tabela, que é da nossa lista. Então, vamos tentar o seguinte, ok? Try. E vamos ter o seguinte, ok? For three, three items. Three items. Ok? Three items. Esses three items vamos pegar a partir da nossa tabela, ok? Porque a nossa tabela aqui, temos... Não, a tabela aluno, não está? Tabela de aluno, mostrar alunos. Então, aqui temos a nossa tabela, o que é? Three course. Desculpa, temos que chamar de three aluno mesmo. Aqui vamos mostrar alunos, então. Aqui vai ser three aluno, ok? Vamos definir global aqui o three aluno. Então, vamos pegar aqui a tabela do three aluno. Essa aqui vai funcionar bem. Vamos pegar aqui a tabela do three aluno. Eu virei aqui. Vamos pegar o... Three items, ok? Será igual a... Vamos colar aqui o three aluno. Focus. Focus. Abre e fechar. Isso aqui é para que nós possamos... Nós pegamos os valores dos alunos e nós vamos selecionar para dar a nossa tabela, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Three dicionário será igual a three aluno. A three aluno.item. Ok? Ponto item. Abrir. Então, assim que nós fazemos isso, iremos passar agora esses three items, ok? Three items. Após isso, vamos pegar agora uma lista. Three list. Three list será igual a three dicionário, ok? A three dicionário, vamos pegar os valores, ok? Fazer isto, vamos passar os values. Muito bem. Então, dessa maneira aqui nós podemos selecionar o aluno e pegar os valores. Então, como nós gostaríamos de atualizar o aluno, vamos pegar o ID do aluno. Vamos dizer o seguinte, o quê? Valor ID. Valor ID será igual a three, ok? A three lista. Faço isso abrir e fecheio. De zero, ok? O ID estará na posição zero. Agora, após isto, ok? Nós devemos, primeiramente, limpar os campos de entrada para ver se, caso lá tenha algum valor, ok? Então, primeiramente, vamos limpar os campos de entrada. Depois de nós levar os campos de entrada, aí sim vamos inserir os valores que serão selecionados, ok? Para que nós possamos limpar os campos de entrada, nós já temos um code parecido aqui na função novo aluno, então vamos re-usar, ok? Este code, que são estes aqui, vamos copiar apenas e virei aqui onde estamos, ok? Vamos dizer o seguinte, ok? Limpar os campos de entrada, avancei um pouquinho. Assim que todos limpar os campos de entrada, agora vamos fazer a inserção, ok? Dos valores que serão inseridos, ok? Dos valores que serão selecionados. Então, para tal, vamos ter o seguinte, ok? Eu irei colar aqui quase a mesma coisa, mas só que em vez do delete, vamos colocar o insert, ok? Este sai, este sai, 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 sai. Aqui vai ser insert, sim. Insert. Então, aqui vai ser na posição zero. E aqui em vez de end, ele será, vamos passar o tree, tree lista, ok? Tree lista, vamos for por enquanto de zero, ok? Perfeito. Então, aqui em vez de limpar os campos, ok? Vai ser inserindo. Inserindo os valores nos campos de entrada, nos campos de entradas, ok? Salvei. Então, aqui temos, aqui, isso aqui vai estar na posição 1, 2, temos o 3, aqui vai ser, aqui será 4. Ok, data de nascimento. O CPF será 5, ok? Será 5, e mais qual? Aqui vai ser 6, não 5, e aqui vai ser 6. Mas, acho que aqui está faltando uma coisa, o número de telefone, e assim, está faltando o número de telefone, aqui também esquecemos o número de telefone, deixa já surgir, ok? Eu irei copiar aqui, o número de telefone está depois do e-mail, ok? Eu irei colar aqui, vamos para o telefone, e-tel, ok? Mantemos aí, a mesma coisa também, irei copiar aqui, vamos adicionar também aqui, depois do e-mail, temos o número de telefone, assim, é o mesmo número de telefone que estava faltando, eu irei copiar também aqui, depois do e-mail, temos aqui o telefone, e-tel, ok? Agora vamos mudar no versão 1, 2, 3, aqui será 4, na posição 5 está a imagem, ok? Então vamos saltar a posição 5, e iremos fazer o segundo, ok? Vamos lá, não, 1, no e-mail é 2, no telefone é 3, ok? 1, 2, 3, aqui será 4, o 5 será para a imagem, ok? Vamos saltar então, por enquanto, vamos ir no 6, aqui será 7, e aqui 8. E agora, para a nossa imagem, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos criar uma versão chamada imagem, que será igual a tree, tree lista de 5, ok? De 5, e aqui teremos, ok? Imagem string, ok? Imagem string será igual a imagem, ok? Porque a imagem está global, então, qualquer imagem que nós selecionarmos, a partir do botão selecionar a imagem, ele será atualizado automaticamente, ok? Então, agora, após isto, teremos que abrir a imagem de novo, ok? Vamos pegar aquela função que eu experimento abrir a imagem, que é essa parte aqui, ok? Vamos pegar toda essa parte aqui, de imagem, vamos pegar, salvei, e irei colar aqui, ok? Vamos colar aqui, eles terão que avançar, muito bem. Então, para a imagem também já está feita, agora, após isto, ok? Vamos criar agora a nossa função aqui dentro, que vamos chamar de update, que vai nos ajudar a atualizar as informações do aluno, então, vai ter o seguinte, ok? Dev update, update, abri e fechei, dois pontos, vai ter o seguinte, ok? Aqui vai ser praticamente igual a função inserir, ok? Então, eu virei aqui, desculpa, com uma função novo aluno, ok? Eu virei aqui, irei pegar, irei copiar tudo isto aqui, ok? Vou copiar tudo isto, porque é praticamente igual, não tem muita coisa que muda. Então, irei pegar aquilo aí, e virei aqui, ok? Virei aqui, irei colar. E regular aqui na função, olha que está, onde é que eu falei, irei aqui dentro, ok? Então, deixa eu só indireitar aí, desde o código, sobs, como é que eu quero, E aí, tenho que pegar tudo aqui, onde bem? Dev update, avançou, mais uma vez, avançou. Esse é o novo aluno que vamos eliminar, ok? E aqui, essa fauna de filmes globais, nós vamos eliminar. O dev update é praticamente igual com a função inserir, ok? Vai pegando todos os números, valores, imagem, turma, tudo. Vai se criar lista, vai se verificar se caso esteja vazio ou não, ok? E depois disso, irá inserir, ok? Mas só que aqui, não inserir, eu já não vou inserir, não criar novos alunos. Vai inserir na função atualizar alunos, ok? Vamos verificar essa função aqui, atualizar alunos. Eu virei aqui. Eu virei aqui, onde está? Eu virei aqui, está aqui a função criar alunos. Aqui vamos, em vez de criar alunos, vamos passar o atualizar alunos, ok? Atualizar alunos. Aqui será, em vez de inserir, vai se atualizando, atualizando os dados. Atualizando, atualizando. Já temos os dados, ok? Atualizando os dados do banco de dados. Depois disso, irei mostrar também a mensagem de sucesso, ok? Os dados foram atualizados, ok? Atualizados. Ok, os dados foram atualizados com sucesso. Então, aqui temos limpando os campos de entrada. Temos aqui tudo. E depois, por fim, mostramos o aluno, ok? Após isso, vamos criar um botão que vai nos permitir com que nós possamos salvar esses dados, ok? Aqui dentro dessa função, aqui dentro, ok? Da função, atualizar alunos, nós vamos criar um botão, ok? Então, esse botão aqui não vamos repetir, apenas vamos copiar mesmo já. Um botão aqui já existindo, ok? Vamos copiar, por exemplo, aqui o botão carigar. Carigar, ok? Não, acho que carigar não. Vamos copiar aqui, por exemplo, aqui o botão salvar, ok? Eu vou copiar isto aqui, desculpa, não. Então, eu vou copiar este botão aqui, salvar. Ele está aqui dentro da função update, ok? Então, vou minis. Minis, deixa aqui não. Vou minis a minis este senhor aqui. E vou passar aqui, ok? Fiz isso para que eu possa controlar com que eles estejam na mesma linha. Então, irei copiar isto. Aqui, terei que avançar, ok? Muito bem. Então, esse botão aqui, vamos chamar ele de botão salvar, ok? Então, o botão salvar está dentro de forma de detalhes. E a função que ele vai receber vai ser a função update, ok? Porque essa função aqui é update. Então, aqui no comando, vamos colocar o update. Ainda continuo a fazer a confusão. Então, pode colocar encore. Então, aqui será salvar atualização, ok? Salvar atualização, atualização. E no resto, vamos deixar mesmo como está, ok? Vamos manter tudo como está. Agora, aqui nas coordenadas de x e x, vamos alterar um pouquinho, ok? Aqui no x vai para 727. E aqui para o y, ele vai para 130, apenas, ok? 130, perfeito. Então, agora, após isto, ok? Aqui no nosso try exception, está aqui o nosso try. Agora, vamos ter aqui um exception, ok? Exception, ok? Accepted, index error. Index error, dois pontos. Ele vai me dizer o segundo, ok? Messages, message box, ponto show error. Ponto show error. Vai dizer o segundo, ok? Error, vírgula. Seleciona, 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 seleciona uma das, seleciona um dos alunos, ok? Seleciona um dos alunos na lista. Ou na tabela, seria melhor, na tabela. Salvei. Agora, aqui após eu atualizar o aluno, ok? Teremos que destruir esse botão aqui, de salvar, ok? Então, depois daqui, vamos fazer isso, ok? Vamos dizer o segundo, ok? Destruindo. Destruindo o botão. Após salvar. Vamos dizer o segundo, ok? Botão salvar. Botão salvar ponto. Destroy, ok? Ponto destroy. Ponto destroy. Agora vamos executar para testarmos, ok? Como sim, vamos alterar essa falta aqui para que podemos controlar se caso houve algum erro ou não, ok? Tomara que não arranja nenhum erro. Salvei. E esse é o que eu tenho. Vamos lá ver. Vamos atualizar aqui o João Fute, ok? Vamos lá ver. Em vez de telefone 123, vamos colocar 12345, ok? Cliquei aqui no João Fute. Cliquei em atualizar aluno. E nada aconteceu. Por que não conectamos a função atualizar aluno com o botão aqui, ok? Então, teremos que vir aqui em update aluno. Vamos deixar o nosso botão atualizar, botão atualizar, botão atualizar, botão atualizar. Está aqui. Teremos o seguinte. Command será igual a botão atualizar. Vira. Talvez executei. Vamos dar um pouquinho de espaço para que possamos controlar aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar o João Fute. Vamos colocar 12345 em vez de 123, ok? Cliquei aqui. Tem que atualizar. Começamos com os zeros, ok? Name 3Lista is not defined. Quer dizer que a 3Lista não está definida. Então, temos aqui o nosso botão mostrar alunos. Global 3Lista, 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 3Lista. Eu acho que coloquei alguma erro. 3Lista, 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 3Lista. Estamos aqui. Ou, aqui tem que ser igual a 1 aqui menos. Desculpem. Salvei, executei. Vamos fazer o mesmo procedimento, ok? Verificar. Selecionei o senhor. Atualizar. Ok, perfeito. Como viram também. A imagem mostrou também a imagem do João. O João Soif, sim. Mostrou a imagem do aluno. Tem aqui o nome e tal. Aqui, como dissemos, vamos atualizar aqui, ok? Em vez de 12345. 12345. Vou clicar agora aqui em atualizar. Ok? Que é essa parte aqui. Cliquei em atualizar. Obtive alguma erro. Eu disse o seguinte, ok? Nossa Stable Turma. Está a dizer que não existe nenhuma tabela chamada Turma. Então, onde é que está esse erro? O erro vem aqui proveniente do view.py.line121. A partir daqui, vamos dizer que na linha 121 não tem nenhuma tabela chamada Turma. Onde é que está a Turma? A atualizar alunos. Turma. Apodê Turma. Ok? Então, se vemos aqui no nosso banco de dados, onde é que está esse senhor? Banco de dados. Banco de dados. Criades B. Ok? Vamos lá ver se tem tabela chamada Turma. Criades B. E aí, calma aí. Não, acho que estou a comentar alguma coisa. Vamos lá ver. Hum, seleção, turmas. Tem minúscula? Não faz sentido. Aqui está no minúsculo. Oh, desculpa. E aqui no Divi? Hum, criar turmas. Aqui está no minúsculo. Agora, ele lá está a dizer que essa tabela não existe. Mas se eu controlar, por exemplo, aqui no Criar Turmas. Vamos lá salvar e verificar, ok? Se é mesmo aí o botão de saúde, não. Salvei, executei. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionamos o João Fute. Atualizar. Meter os dados. 1, 2, 3, 4, 5. Cliquei em salvar atualização, ok? Aqui o botão está pequeno ou não, pela qual aqui não apareceu por completo. Mas podemos sempre aumentar o tamanho do botão, ok? Cliquei em salvar. Diz o seguinte. Nossa Estébua Turma. Então, ele vai dizer que na linha 121, em atualizar os alunos. Na linha 121. Na linha 121. Ok? Estamos na linha 121. Estou aqui, perfeito? Ou, tem razão. Apodei Turma. É Turma. Salvei. Veremos aqui. Executado 9. Veja, também saber ler os erros é importante, ok? Porque aquilo te ajuda você a curtir os teus erros, ok? Ou, melhor dizer, saber ler as linhas e também os erros. Aquilo ajuda, realmente. Vamos lá ver. Selecionamos o chão-fute de novo. Atualizar. 1, 2, 3, 4, 5. Já mudamos. Clicar de novo em atualizar. Mesma coisa. Não se escolham e-mail. Em que linha? Linha 121. Atualizar turma. Atualizar aluno, melhor dizer. Atualizar aluno na linha 121. Na linha 121. Atualizar aluno. E-mail. Está aqui e-mail, não? Se temos aqui o nosso DB. O que é que ele tem aqui nos alunos? Na tabela aluno. Tabela aluno, tabela aluno. Tabela alunos. Criar tabela aluno, ok? Está aqui e-mail. Nós temos e-mail. Está aqui alunos. E temos o e-mail, não? E-mail está... Onde está o e-mail? E-mail, texto. Se eu ver aqui. Nome. Oh, meu Deus. Aqui tem que ser alunos. Faz sentido. Tem que ser alunos. Salve aí. Ok? Eu virei aqui. Executarei. Hum, desfecho. Ah, acho que já entendeu que está o meu erro. Ok? Acho que o meu erro está aqui, não? Não. Está atualizado alunos. Ah, ok. Não. Vamos já não salvar, ok? Salve aí. Executei. Vamos lá ver. Selecionei nisto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Atualizado. Mesma coisa. Ah, dessa vez mudou. Graças. Ele disse o seguinte, ok? Ok? Ah, ele vai dizer que essa função atualizada aluno recebe nove argumentos, ok? Eu passei apenas oito. Deixa eu ver onde está. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, é assim. Faltou passar o ID do aluno, ok? Que é aqui. Onde está aqui o valor ID? Ok? Tem que passar também o ID do aluno. Bom, eu virei copiar aqui o ID do aluno. Ok? Vamos copiar. Então, o ID do aluno será inserido aqui. Por último, ok? Vírgula. Vamos colocar aqui o ID do aluno, ok? ID do aluno. Salvei. Executei. Dessa vez vai funcionar. Querendo ou não. Selecionamos. Atualizar aluno. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco. Atualizar. Ok. Os dados foram atualizados com sucesso. Existe. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Pois é, pessoal. Até que fim conseguimos. Então. Eu sou o João Fute e seu canal usando o Python. Só nos falta mais um vídeo para que nós possamos terminar com o nosso projeto, ok? E aqui na função procurar aluno, aqui será como tarefa, ok? Vocês poderão acrescentar essa função, porque é algo bastante simples. É como, é praticamente igual a essa função aqui, atualizar aluno, ok? Mas agora vamos resolver esse botão aqui, que é o botão, deletar aluno. Assim podemos terminar com o nosso projeto, ok? Eu sou o João, seu canal usando o Python. Um vídeo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui. Um vídeo no próximo vídeo.